Vamos falar de dois eventos. No sábado nós temos o Cadu Novaes e o Nelore 100, colocando touros e fêmeas também à disposição do mercado, e no domingo o leilão qualidade total. Para isso, eu vou manter contato com o Gustavo D'Angelo, que já está a postos. Ô Gustavo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, fica à vontade, a casa é sua. Bom dia para você, Adriano, bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Bom, é isso mesmo, como você disse, a gente vai destacar os dois eventos que movimentam a agenda de negócios aqui da Central Leilões neste fim de semana. Você sabe que quando a gente aparece por aqui, é para dar grandes oportunidades de bons investimentos para o amigo que acompanha a nossa programação. Para me ajudar com isso, eu estou aqui com o Guilherme Furtado, gerente comercial da Central Leilões. Muito bom dia, Guilherme. Vamos começar então falando do leilão do Cadu Novaes, um grande selecionador de Nelore aqui da região de Valparaíso. O que ele vai ofertar para a gente neste sábado? Bom dia, Gustavo, bom dia, Adriano, bom dia a todos os amigos que nos assistem. Gustavo, é uma oferta muito boa de qualidade de animais. Acho que talvez seja a melhor oferta do Nelore 100 dos últimos anos que eu tenho acompanhado desse leilão. São 90 touros, Nelore P.O., mais 20 matrizes também, e um touro cíndio também vai à venda nesse leilão. Agora, é aquela qualidade que só o Nelore 100 consegue colocar. Realmente. Animais super bem avaliados, principalmente com essa base de maternal que foi trabalhada dentro do plantel do Nelore 100, tá? Aí a gente vai vendo um filho do, se não me engano, no celular 18, filho do R, do Rain San, em vaca Rajastan. Olha a carcaça desse touro, e um touro que vai com esse volumão todo de musculatura com avaliação super positiva para a maternal. Não, é isso que é o trabalho do Cadu Novaes, é isso que é o trabalho do Nelore 100. Tem também a oferta das fêmeas também. Antes das fêmeas, pedi para o Fábio colocar o lote 33, se ele puder colocar, para a gente ter um olhado um dos destaques do leilão que vai à venda, dos reprodutores também. Que a gente... Olha só que lote, que toraço, que musculatura esse touro que vai à venda também. Se não me engano, um filho do Rickte que vai à venda no leilão também. Esse touro com essa musculatura aí. todo o gado dessa forma, Gustavo. Esse trabalho de carcaça que o Cadu faz, não deixando nem um minuto o gado perder raça, utilizando touros modernos e mantendo o racial do gado dele com essa conformação de carcaça linda. Então é esse que é o trabalho que o Nelore 100 vem e vai apresentar. Pedi para o Fábio agora colocar algum dos lotes de fêmeas também, para ver, porque tem oferta de matrizes também. O lote 1, por exemplo, é uma filha do armador em vaca pacará do Ize. É uma reis linda, que vai colocar à venda também, muito bem avaliada também, como segue o trabalho do Nelore 100 de avaliação, com o gado morfologicamente que agrada a todos. Dá uma olhada, Gustavo. Olha só. Então a gente vê já desde nova uma reis com um desenho, com um biotipo funcional, vamos dizer assim melhor, com um biotipo funcional desde nova, já apresentando filha do armador, numa vaca do Pacará Ize. Se não me engano é uma das melhores vacas que tem lá hoje, doadoras lá do Cadu Novaes, é uma vaca até que ela tem um problema de pescoço adquirido, não congênito, é mãe dessa reis. Enfim, é essa qualidade que vai ser apresentada agora no sábado, a partir das 14 horas, com transmissão do canal do boi. Exatamente, é aquela coisa que o Cadu sempre fala, os animais dele são muito equilibrados, né? Eu tenho algumas informações... Você falou a palavra-chave, eu estava querendo buscar isso. Exatamente, é o que o Cadu busca no caso dele, equilíbrio, avaliação racial e essa carcaça linda que os animais têm. Exatamente, eu tenho algumas informações aqui, Guilherme, você só me confirma, são animais que vão à venda com média IAB-CZ top 1,80% e média MGTE top 3,75%, não é isso mesmo? Exatamente, o rebanho é bem avaliado nos dois programas. Agora, essa avaliação toda, os da volta bater em cima. Quem busca gado para fazer fêmea com um altíssimo maternal, esse é o plantel, tá? O Cadu Novaes trabalhou isso, é o plantel dele todo. Não vê fêmea não aleitando bem lá no plantel, tá? A gente tem um exemplo claro disso, é o Lambisco, tá? Lambisco é o touro número 1 para maternal em ambos os programas, dando mais de 10 quilos de leite nos 120 dias. Então, é formidável. Olha só que touro, é outro destaque também do leilão, formidável que vai havendo. É uma pequena amostra aí do que a gente vai poder conferir neste sábado. Se pudesse passar todos, é que o tempo é curto. É verdade, então você não pode perder. Na página do evento, no site da Central Leilões, é possível conferir o catálogo, né? E os lotes e o catálogo completo. Agora, vamos falar do leilão de domingo, leilão qualidade total, transmissão acontece a partir das 14 horas também, horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi, com oferta de 3 mil animais para cria, recria e engorda. Gustavo, um destaque especial para uma oferta grande de nuvilhas para cria, tá? Um gadão que vai à venda, são mais de 1.200 nuvilhas à venda. Dá uma olhada só essa nuvilhada aí, que o Fábio já está mostrando. Se não me engano, são as nuvilhas da Sonho Meu, que estão sendo mostradas. Enfim, são 600 nuvilhas que vão à venda, tá? Por conta da Sonho Meu, mais parceiros vendendo também, tá? Nuvilhada boa para a cria, tá? Aí é uma garrotada da Sonho Meu, que está sendo... É de um parceiro nosso da Fazenda São José de Três Lagoas, que também está colocando uma grande quantidade. Se não me engano, são 400 machos e 595 fêmeas por conta só da oferta da Sonho José de Três Lagoas. Exatamente, uma oferta imperdível, então, né? Isso. Aí, ó, são garrotes, já de Sobreano, mercadoria que ninguém está achando aí. A Sonho José vai estar disponibilizando nesse leilão. Então, o pessoal aí que está precisando de uma garrotada Nelore boa aí, com compensatório, inclusive, que dá para a gente ver aí nesse gado, tá? Tá aí na mão esse gado que vai à venda no domingo. Só por conta da Sonho José são mil animais lá. Olha só. É isso aí. Grandes oportunidades, né, Guilherme? Mais alguma coisa a destacar? Gustavo, é entrar em contato com a gente, entrar no nosso site, já ir escolhendo, revisando os lotes todos, tá? Na segunda-feira, vale lembrar, tem outro grande leilão também, que é do Dr. Jair Queiroz também. Então, vai entrando lá, vai vendo todos os lotes desses leilões aí. E qualidade e oferta tem muito para a gente estar colocando aí para os amigos que nos acompanham. É verdade. Obrigado, então, Guilherme Furtado, gerente comercial da Central Leilões. O negócio é que esses remates, então, prometem grandes oportunidades para ótimos negócios e você não pode perder. Mais uma vez, então, acesso ao catálogo, dúvidas sobre frete, pagamento, você pode entrar em contato com a Central Leilões, é só acessar o site centralleilões.com.br ou ligar no telefone 18-360-080-999. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. E nós vamos estar aqui para esclarecer qualquer dúvida sobre os eventos. Exatamente. A gente volta ainda na programação aqui do Canal do Boi com mais informações sobre os eventos que movimentam a agenda aqui da Central Leilões. Voltamos com você aí nos estúdios em Campo Grande. Valeu, meu querido. Um abraço a você, o Guilherme Furtado também. Muito obrigado pela intervenção, a participação e as informações que trouxe para nós, direto de Aracatuba, falando desses dois grandes eventos que a Central Leilões estará realizando. Um acontece no sábado, é o Cadu Novaes Nelore 100, e o outro acontecendo no domingo, qualidade total, ambos a partir das 14h.